Olá meus amigos e cá estamos nós agora no Oasis, que é um parque temático de uma grande caboiada. Vamos lá ver esta caboiada. Compramos os bilhetes online da Serra de Navarro por Londres, no Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlens. Vamos dar cá os tickets, temos aqui nos nossos tickets impressos. O que é que temos aqui? Temos aqui um estacionamento que é bastante largo. Ficou logo à beira da estrada. Podem deixar aqui também autocaravanas e autocaravanas parking. Tens aqui os bufês. Estão a ver? Estão a ver? O horário de 1h30 às 15h30. Só a 50 centímetros por dia. Parque no deserto de Tabernas. Mini Hollywood. Bar, Salon, meteoros típicos. Dança de Cancânio aqui a única boiada. Estão a ver? Vamos olhar isto. Papagaios também. Temos aqui, parece mesmo aqui o Oeste. É mais novo este? Não, este aqui está muito mais. Este deve ter sido quase uma cópia do outro talvez. Não sei. Vamos lá ver. Vamos lá para a entrada. aqui as vidas de 2€ e máquina automática. Pode desmentar? Pode ser questão da comida? Visita guiada. Visita guiada. 2€. Não está a funcionar? Não está a funcionar? Não é importante. Ok. Bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Três adultos? Três adultos. Eu que é adulto? Sim, acho que não. Depois com 15, sim, está aí o bufês. Com buffet. Já está aí. Já, já. E o tamanho destes que há uma diferença. O tamanho destes aqui. É um grande homem. Isso é puxa no parque? Sim, ali. Por teriam 290, vale? Não está a pagar no bilheto? Não, não vai. Já vai? Tres adultos. Solamente. Solamente? Não... Ah, não, não, não especifica. Não. Quer que pague, pague, pague. Isso vai. 10,90. Olá. Olha, compre. É um bom. Espera. Vamos lá. Aqui tem os planos, o parque, sua volta e para a comida. Para buffet? Ok. Obrigado. 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 Os espetáculos são das... às 12? Têm aqui os horários. Os horários? Ok. Obrigado. Agora vamos lá ver. Olá. Bom dia. Buenas. Buenas braseria. Minha gorila. Estou a te ouvir. Estás ouvindo. Isto é o quem? É o mapa? É. Assim deve ser o mapa. Pega lá, Kevin. Segura lá. Isto é para os almoços, não é? É. E isto é de estacionamento do cara. É. Até onde é que está aqui o horário do... Não está aí no papel que ele tem. Olha. Podes beber um refresco, uma cerveja de barrilhe, um copo de vinho de lá a casa ou água mineralhe. Sim. O refresco pode ser uma Coca-Cola, não. Pode. Para onde? Para onde? Bufé é livre, não é? Pois. Bufé é livre. Bufé é livre. Válido para uma comida em restaurante. Pois é. Para um adulto. Sim. Nós tenho aí a dizer. É um número que é válido. Bom. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Aqui temos ali oásis, não sei o que. Lás. Salud. Salud. Muito bem. Forte a Paz. Agora o outro é Forte Bravo. Estou forte a praxe. É os índios e os Cowboys. Grande caboiada. Agora neste momento são. Agora são. Consegue-se ver. Dez e vinte. Dez e meia. Falta uma hora. Falta uma hora e meia. Para o espetáculo. Não tem nada. Só informar. Não tem nada. Não tem nada. Vai. Vão a ver. Vão a ver. Vão a ver. Bora Kevin. Calucília. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Tem que ir para a casa de banho. Sim. Calucília. Agora vai andar amigas. Sim. Olha. Parece aquelas pontes. Americanas. Estas coisas é que fazem. O que? É Ravinas? Não tem isso. Sim. Olha. Está muito bonito. Olha. Não quer tirar fotografias. Não quer tirar fotografias. Não quer tirar fotografias. Não quer. Não quer. Ah tá. Já lhe reparei ali. A ver se faz negócio. Não tem nada. Não. 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 Não gosto disso. Não gosto de ver. Não gosto de ver. Fotografado. Forte a paixa. Não quer. Não quer. Não quer. Não quer. Não quer. Não quer. Tá bem pronto. Não quero. Olha. Tu é que és fotogénica. É. É. Pode ser obrigação. É. 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 A ver Kevin. Vou abrir aqui a carroça. Também é grande. Também tem a musiquinha de fim. Aqui as pistolas. E os chapéus. E os pastelões. Os arcos fora, na parte de baixo, e as tentas indias, que devia ser onde tocava o fogo, eles passaram para aquela área ali, os tótenes, vários animais, e um mocho em cima, vamos à tenda Índia, vai estar a rejar, por baixo, neste lado temos aqui as paliçadas, chamava isto, está um aqui está tudo é carado, vamos subir aqui, vamos subir aqui, vamos subir. Vamos ver. Esse é o 70 de cada lado. Achei agora. Essa é a pesa de uma carroça. Eu acho que não tem negocio hoje Ninguém está... Eu digo First Citibank Primeira parte temos ali, vamos lá ver o que é que será aquilo O mapa do recinto O mapa do recinto Então Nós estamos aqui Depois entrámos aqui, tivemos aqui em cima Estava aqui uns cavalos, não tem cavalos nenhum já Temos aqui o casino E várias coisas, não é? Vai, vai, vai Piscinas Vão para aquele lado ali todo Ok Vamos lá ver aqui os catos Agora temos aqui música Deve dar desde a altura, vou ter que cortar esta parte com certeza Tequilha Tequilha Temos ali Temos ali Estamos aqui Estamos aqui Seu sábado Seu sábado Seu sábado Seu sábado Para quem está ali Seu sábado Apenas Associação Fala. Então? Luxo? Luxo? É. Então vamos lá ver os debruixenses. Vocês podem tentar ver. O debruixenses. Que se passa lá. Toilete. Toilete. Muito justo. Muito justo já é. Opa! É. Vamos a gente hoje. Vem ali. O bom. O mau. E o feio. Wanted. Mini Hollywood. Está fixa para isto. Tudo em cidinho. Um cava. Vamos lá. Uhum. 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 Por este lado? Já viste aquele lado ali? Sim. Sim. Pronto. Está bem. Tentais a seguir. Este aqui é o que? Barriere? Este tem esquecido. É a casa do ferreiro aí. Ah é ferreiro. Olha lá. Farriere. É. Farriere. Sim. Mas vamos por este lado ou vamos por este? Vamos a voltar a casa. Por aqui e depois vamos a voltar a casa por este lado por aqui? Por aqui e depois vamos lá por aí. Está bem. Então vamos lá por aí. Esta aqui está muito mais engraçada do que a outra. Pois está bem mas são diferentes não é? Mas a casa está muito engraçadíssima. Uma esplanadazinha. Farriere. Vamos lá para alguns eventos. Isto aqui é o que? Isto parece uma lavanderia. Tem lavanderia. Tem ali os coisinhos. É lavanderia. Uma mina. Aqui uma mina. Devil's Mine. Mina do Diabo. Estão a ver? Está atrás. A mina do Diabo. Deve dar para entrar um bocadinho. Também não está fechada. Não é? É só para... A mina do Diabo. Vamos lá para ver a mina do Diabo. O que é que tem a mina do Diabo? Isto é só o cenário. Mas claro. É só um bocadinho só para fazer cenário. Que consegui tudo cimentar. Mas está muito agente. Mas está muito agente. Estava só aqui um passeirinho. Já esteve aí. Tiraram-se. Na verdade era o final do ninho. E aqui estava o outro. Já na vez tiraram-nos daí. Ah, tem hora que irá fazer ninho. Mas eu já fiz tudo. Aqui vai com este carvão. Não era carvão. Não era carvão. Não era ferro. Não era carvão. É ferro. Deve ser ferro. Deve ser ferro se calhar. Para alguém em casa saber o que é que é este mineral é este. E aqui temos o ferreiro. Alguns objetos feitos por ferreiro. Ali o forje. Como é que é? Como é que semeia esta coisa? O forje? Forje? Fole, isto é um fole, isto é um folezinho. Não, o locomotiva, ainda não disseram que era para este lado. Ainda é na primeira locomotiva, com os utensílios todos. Este lado temos locomotiva, olha o chuchu, jogando comboio. Tem aqui os coisinhos para evitar, se há alguma coisa que estiver no caminho, para desviar. Olha o locomotiva. Cheira a madeira, uma cheirinha a madeira. O que é que temos aqui mais? Jude Bean, public, notário público. Sweet Virginia, o que é isto? Blacksmith Cleo Ferreiro, em cima. Sweet Virginia Pipes, que é canalizações. Cigarros, em cima de trovaria. Legal, documento sealed. Ali é de documentos, em cima de diplomatário. Ali é de Hollywood. Boulders Lambert. Estás a ver aqui a coisa? Para as pessoas ficarem aqui presas? Após deporte ao mal? Não tinham aqui a cabeça? Metem aqui a cabeça aí. Vamos já. Olha o que eu fiz uma foto. Olha o Kevin vai para ali. Kevin? Não, não, não. Eu vou para ali, vai. Vai, fica segurais bem. Vai, fica segurais bem. Tem alguma coisa aqui para meter o sujeito. Pois está, por favor. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, dá. Vamos deixar o sujeito aqui, Kevin. Vai, paixão. Não, não tem que ser mais. Eu não fiz nada. Não sou culpado. Foi o outro. O outro é que roubou. Cuidado pela cabeça. Aquela casinha, ela está muito boa. Nós temos aqui um pistoleiro. Olha só. Já está, já. Minelo e outro, vão ver. Tem aqui. Já deu coisinho para os joelhos. O que é que é isto aqui? Boulder, lembra-se. Que é madeireiro. Aqui com os horários. Nas madeiras. Para cortar madeira. Serraria. Todos os materiais são pagos à vista, não é? E aqui deste lado temos. Casa é essa? Casa do menino. Casa do menino? Deve ser. Não diz nem nada. O que é isto? É uma casa como era antigamente. Ali com os pesos. Com a coisa para guardar os pertences. Famazinha. Uma sorte de balança. Os copos, utensílios, não é? Cadeira de roca. Cadeira de baloice. Fotografia. Aqui está um fotografia com o baile ao fundo. Estão a ver ali. Pendurar a roupa. Mais fotografias deste lado. Portanto é assim. Está ali. Uma sala de madrazinha. Os vinhos. Os pratos. Os cereais. Dentro daquelas coisinhas. Engraçado. Vamos lá. Aqui temos mais aqui. Temos um poço. Aqui um poço. O Silvio já está a tirar água. Um poço. Um poço falso, não é? É aqui para meter a marca das cordas. Que rolavam. Tento apertar. E aqui temos água para dar a vida aos animais. E para o pessoal. Acho que está a hora do que encheu o comboio. Encheu o comboio. Ah, pois era para arfecer os comboios. Não era? Isso, também costumava. Pois é, este. Era dos comboios, estas torres assim. Era dos comboios. E ali, temos uma roda também. Daquela lado. Para que ainda posso ir? Para que ainda podemos ir? Agora era com o Trabão e com água a ferver. É que era a locomotiva da locomotiva. Sim, para as pesquisas locomotivas. Mas ali é a saldeira de água. Está com um bocado, na altura havia Natal. Uma igreja. A igreja de São Micael, São Michael Church. E o que é que diz ali? Não percebo o que é que está ali a dizer. O que é que diz ali em baixo que é que não consigo entender cada letra? O que é que diz ali nas letras? Conheces? Ah, Gods of God. Qualquer coisa de Deus. Gods. God. Não consigo entender o que é que está ali escrito. Se alguém em casa deve entender, escreva aqui nos comentários o que está escrito. Que não consigo entender o que é que está ali dizendo as letras de baixo. Agora não estou para dar conta. O que é que diz o mapa? O mapa é que para ti não é para mim. É que às vezes porque me apetece. Não, então estamos a seguir o mapa. É que a casa não conseguia nada. Não, isso tem números. Pertei aqui os números então. E achas que eu estou preocupada? Então o 7 e o 8. Agora é para aquele lado. O quintal depois é aqui. Tu vais ao quintal e depois voltas. Sim. Tentei daí os números. Pronto. Vamos a seguir o mapa. Mapa. Parece a Dora a exploradora. No caso é a Lucila a exploradora. Isso é o fato aí. Também tem uma mochila. Uma backpack. 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 Não é? Vai estar a mexer a mochila. Da Dora. Fala o senhor. Tu és uma profunda conhecedora de plantas medicinais da Colômbia. Conheces tudo? Explica lá o que tu és antes. Está escuro. Está escuro. Está escuro. Temos aqui um poço também. Agora estamos de sol de frente. E Lucila já vai a coxa? Foi baleado numa... Estou ainda. Não? Estás a coxear. Foi baleado numa perna. No outro. No outro espetáculo. Podem ver. E agora está um bocado de coxa. Não gostas com a desgraça das outras. Não? Não. Porquê? Porque não se goza. Que Deus o nosso senhor castiga. Também é que a tua vem a caminho? Acho que é qualquer coisa assim. Mas pronto. Não estarias de ter zinco até mau vem a caminho. Ora viste como sabes. Sabes umas modas. Temos aqui muitos catos. Para quem gosta de... Quem colocou aí um filé é bom. Para aqui com o cu. Olha ali as canarias. Madagascara. Olha até a gente mora na Madagasta. Até tem lá uma machia disso lá a frente da casa. Já não temos. E lá no meio do jardim anda a arrancar isso que isso é uma prega. México. E esses bichinhos é que são muito bons. Argentina. Mais México. Temos aí uma casa colonial. Não é? Parece quase colonial. Não parece nem se for hoje. Isto é uma coisa. Isto é tipo uma fazenda. Parece aquela do... Do Dallas ou coisa dessas assim. Né? Dallas e os outros. Dos irmãos. Não sei das quantas. Também para achar isso. Isto também está vazia né? Mas isso é... Está. Está vazia. Tem cadeiras. Tem uma máquina dos lados. Tem uma máquina dos lados. Tem. Olha a tela é uma coisa muito giro. Olha a tela e o cowboy o Lucky Lucky. Lucky Lucky. Lucky Lucky. E os Dauton. Tem alguns cabidos e algumas coisas. Algumas coisas para os endereços. Olha a coisa de Lucky Lucky. E os índios. Está engraçada. Acho que os dias ainda estão. Ok. Vamos lá prosseguir com a viagem. Aqui por terras de cowboyes. Olha o que é que é tu aí em cima não? Desses biquinhos. Este também há lá naquela casa lá na ponta do Admira. Sim. Também há lá disto. Também há lá disto. Está em toda hora. Isto é as tuas amigas. É? Como é chama esta? Corocária. 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 Corocária? É. Não. É Yucca. Yucca. Corocária é Yucca. Yucca. Elefantips. Tem esses dois tipos de elefante. Qual é a coisa de elefante? Centro da América. Centro da América. Ok. Mais um dos do México. Arizona. México. Mais uma fonte. Aqui mais um calhar o giro de água. Deve ser o tipo de desfiladeiro. Que está a espirrar para fora. É lá. Parece a rocha de água d'Alto. É a rocha de água d'Alto. É a rocha de água d'Alto. Ele está a correr mais água do que lá na rocha de água d'Alto. Aqui lá ouvi o fonte. Também está o vídeo aqui na descrição. Podem ver. Está ali. Parece-vigas aventuras. Minhas cartas de mil fontes. Também disponível neste canal. Temos aqui mais coisas. Mais cartas. Argentina. Madagascar. Argentina. Mini Hollywood. Ok. Vezes ali. Eu moro. Não é seu companheiro. Ah ok. Sudáfrica. África do Sul. México. Paraguai. Aquilo é parecido. Aquilo? Sim. Aquilo é... É uma suculenta. Sim. É parecido com aquilo. Não sei. Essas coisas. Nem tem nada disso. E se plantas não é comigo. Ai meu louco. Quando não te convém já não é contigo. Peru. Peru. Aqui é isso. Bolívia. Mais para aqueles lados. Argentina. Aqui também temos que cuidar de catos. Aqui este molho. É o que se dá no deserto aos catos. Pois é aqui neste deserto. Equador. Peru. México. É uma série. É tudo à volta disto. Vamos seguir para dentro. Depois não tens saída. Pois. Ando só cá para dar a volta. Há aqui estas coisas para os pistoleiros dispararem lá de cima. E depois já passamos aqui. Vamos lá para trás. Agora vais aí por aqui não é? Não. Se vai por frente é melhor mais bonito. Não é? Do que por trás. E por trás já tem as traseiras. Olha aqui é só bom tiro. Coitada. Bom tiro? É só bom tiro. Ai foi um pistoleiro que errou. Pois. Deve ter sido abatido. O que falhou. Bom tiro. Aqui turistas. Na igreja. E temos aqui um. Uma rua do western. Faltava. Música de bom, mau e violão a tocar. Isto aqui é o quê? É. Pois digo. Tens quase uma espécie de prisão. Não está aqui a dizer nada. A dizer gelo nem prisão. Nem carcereiro. Ou como é que chamam eles. Espanhol. Isto. Isto. Já não pertence. Já não pertence a todas as coisas. É. É. Isto aqui. Roller Coaster. De Old. Old Mine. Não sei o que é que será isto. Isto. É mais. Tirar fotos. Aqui é os chapéus. É coisas de chapéus. É um chapeleiro com a máquina da cinja. E são feitos no mesmo sítio. E são feitos no mesmo sítio. E são feitos no mesmo sítio das as outras. E estávamos com medo da traseira. É tudo. É tudo. É tudo made in China. É tudo made in China. Mas sabe. Indians. Great. Scultures. Toys. As culturas indianas aqui. Não sei lá. Anda cá aqui. Mas o número é para onde? Para aqui ou para aí? Onde é que disse? Que número é esse? Tens aí para aí? Epá. Olha. Pega isto e não. Não é. Tens tu filmar não podes. Ou filmas. Tu pega a tua máquina de filmar isto e vejo os números. O que é que é ver aqui? O que é que é ver e acabou. O que é isto? O mascaral saluna. É o salão. Vamos lá ver. É aqui. É se ele vai comer as babucha. Deve ser aqui babucha e agora tem aqui o som. Para lixar aqui os coços todos. Vai-me lixar aqui. Depois é o salão. Isto é o salão. Isto é o salão. Vamos lá ver aqui. Tem o Marcias. Temos aqui o salão. Salão. É ali quando vai ver a música. Pá. Aqui está quentinho. O piano. Ah. Já tem o pianozinho. Tem dois pianos. Tem dois pianos. Red High. Whisky. Whisky Olho Vermelho. Lulu White. Lulu Branca. Daniel Boone. Trecao. Vaca Seca. Daniel Boone. Bourbon. Temos aqui vários. Esta música é que não pertence. Prevido subir das cadeiras. No glass up here. No glass up here. Ah. Prevido subir com vidros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos aqui mais. Muitas imagens. As que a polícia combatiu. Depois as posteriais. A foto antiga. E temos o que? As carroças. Hotel Esmeralda. Merchandise. Brincadorias. Muito bem. Aqui temos mais uma. As duas raparigas. Bar. Artistas. Temos ali. Gift Store. Loja de souvenirs. Tenda de souvenirs. Temos aqui o. O Apache. Aí está o totem. Dali o que é agora. Olá. 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 Estes são diferentes. Estas são peles. Estas canecas já estão aqui. 219 euros. JW. 2 colheres e as coisas. 3,5 euros. Os unicórnios sempre tem a ver com os unicórnios. Há alguns imães. 33,5 euros. 33,5 euros. Querem uns carrinhos. 9,8 euros. E os pósteres. É o bueno, o feio e o mau. O bom, o feio e o mau. O bom, o mau e o vilão. Acho que em português era assim. O punhal de louras. Morte é um preço. Os confeitos aqui. Querem umas coisas. Estes pósteres. Este. Oasis. Estas coisas. Follow your dream. Segue os teus sonhos. Queres o areste? Não. Então. Eu não tenho um espaço para manter isso. Não consigo meter-se numa mala de viagens. Oasis. Nós somos viajeros minimalistas. Não que não. 35 euros. 3 euros. 10. Essas butterflies. 16,80. 3,50. E coisinhas. Aqui as canecas. Canecas não consigo ver o preço. Temos aqui as mini coisas. Ah, isto faz qualquer coisa. Deixa ver se está por baixo o preço. Está. 5,50. 5,50. 5,50 custa esta coisinha. Estas canecas aqui. Custam 5,95. Então mas está o preço está por baixo. Como é que eu consigo ver o preço? Se o preço está por baixo temos que ver. 19,50. 48. 48,50. Aqui o caça sonhos. Os chapéus. 8,90. 8,90. 8,90. Também pode ser isso. 8,90? Sim. 8,90? É o tecido? É. E aqui as bolsasitas também. Essas bolsas. não se queres ter nada a ver. É o mais forte. Pois então. 5,70. 3,50. Este aqui é o mesmo dinheiro que está com a bolsa. 3,00. 2,00. Quanto custa isto? 1,00. 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 olha este aqui está, está engançado este totem R$ 4,90 R$ 5,95 como é que o mercar está-se a desfazer? por favor não tocar, sabor a vinagre 3x2 eu tenho uma gordada da minha avó Tens? Tens de bad the good, bom e mau R$ 3,90 as pulseiras 6 chicotes sim, 6 chicotes as chicotes são R$ 22,00 está bem? eu quero solitar isto agora então e o totem, vamos a ver há pouco e este aqui é a loja onde está vamos a ver até toda parte do outro lado e são 10.56 r$ e isso aqui é a loja onde está, vamos a ver ali de toda parte Mais uma hora para o show, o cavaleiro anda aqui à volta, anda a passar o cavalo, o Kevin vai entrar também no filme, já tem experiência já, como duplo, duplo não, personagem, né Kevin, tem bigodinho e tudo, a maneira, vamos ir mais um, mete lá o pé deste pistoleiro, mete lá o pé desse aí, é uma foto, é pequenino, é baixito, olha Kevin já está, já está a dormir lá a siesta, já dormi a siesta, muito bem, vamos aqui mais um figurante, e aqui tem uma loja de roupas, como é que é que está cansado, está cansado, não está, dormi bastante, olha a piso que está aí no chão, não, isso faz parte, queres fazer uma procuração destas para casa, tem lá, queres lá também, ah, mas este aqui é de cavalo de cowboy, é de guarda, pois lá é de janera, é roupas, isto é para os tiram roupas e tirar fotografias, ah, para os tiram roupas, é como vestuário também, é vestuário, e bosta, bosta de cavalo, ah, que precisar dá sorte, dá sorte para encher a mala, é para onde agora, Silvia? Olha, não moia as cunhas, está bem, vá, tu não gostas de seguir regras, nós temos de seguir as regras, eu não gosto, não, isto é quem? É o departamento de fogo, é os bombeiros, é os bombeiros, é o carro de bombeiros, é o carro de bombeiros, está a ver aqui o carrinho de bombeiros, é aquela, a coisinha, olha para isto, esta praça, também tem no meio, o vendedor d'água, The Yellow Road Salon, o salão é rosa amarela, o salão, igreja lá ao fundo, está a ver, está a pressa, Evening, e, o que é que diz ali, em caso de três alianças daquele lado, Evening Jornal, Evening Jornal, Jornal da tarde, Home and Family, Home and Family, Paper, Casa e Família, Papéis, Papéis de Casa e Família, é para tipo notária se calhar, então tiravam aqui o Cowboy. Aqui isto, Overland Stage Lines, é a linha das carruagens, linha de carruagens que andava com as carruagens, para fazer transporte de um lado para o outro, e aquele aqui, The Printing, Engraving, Flyer Poster Certificates, certificados, e panfletos, e pósteres, faziam aqui, o Pony Express, que é o Evening Jornal, Pony Express, outra vez, aqui, ou várias correspondências de um lado para o outro, ou, se fosse necessário, The Vera, tem aqui aquilo, The Vera Toulouse, Music, não, os músicos, é que às vezes você pode, o arroz lá em cima, e aí temos a música, First City Bank, o primeiro branco da cidade, até vamos dar aqui para este lado, ver o que é que se trata aqui, este edifício, e o que é que temos cá dentro, deve ser exposição como o outro, há coisas, máquinas da antiga de fumar, vamos lá ver o que é que temos, temos aqui os pósters, Trinidad, e o Trinità, o Putz Spencer, o Zorro, temos ali, e os Texas, há finos conhecidos, filmes, Clint, o Silitário, Clint, o Twist, tudo, ali mais, Brindis da Supremação Boeiras, este é português, tem outros nomes, nomearam as coisas, uma dama, entre vaqueiros, aqui as cinema, aqui os vários modelos, vamos aqui tudo um pouco, bem grandes, não é, não? Mantorpes, Django, Peringos, Django, Vila Lobos, La Colina de las Botas, o Putz Spencer, Terrasil e Putz Spencer, muito bom, muito bom, Trinidad, Tequila, Baragarra, Ferroeste, Chateau de la Pache, Os quatro apocalízes, aqui temos aqui a fazer a impressão dos bilhetes, calhar que é assim, não é, colisão, é fazer a impressão dos bilhetes, calhar que é assim, não é? Faleceu o Feliciano, nesta altura, porque temos filmes entrefumados, estamos aqui, lá em Vilaus Mil Fontes, um dos últimos cineastras itinerantes, e aqui também, este vídeo também um pouco delicado deles, Zorro, e temos aqui, tem um filme a passar, com umas películas que foram aqui filmadas, as picas ali, a grito sangue de, quem diz, Apache, e mais filmes aqui, muitos filmes, muitos foram filmados aqui, filmes de cowboyada, Billy El Nino, muitos filmes, é um, muitos deles, gosto de cowboys, mas não, não vi assim tantos, conheço pessoas, conheço pessoas que gostam muito mais, e conheço-nos todos, o Postadeiro, que é também conhecido, Adios Gringo, Trinidade, Trinidade é muito, e mais, Shango, 4, desafio, de Rancho, muito bem, temos aqui, muitas máquinas, e muita história, que é, então o Sila está a descansar um bocadinho, atrás da cidade, para o espetáculo, a ver onde é que pede aqui para a próxima saída, quantas horas daqui são, são 11h04, falta uma hora, deve ser aqui que dá o espetáculo, acho que primeiro o espetáculo, temos aqui o espetáculo, vamos para aqui um bocadinho antes, falta para aí um 20 minutos, voltamos aqui, isto é, como os cowboys, é com a, falta para o segundo cavalo, salta-se aqui para baixo, vamos dar aqui a volta, aqui o City Bank, o City Bank, quase fica no meio da localidade, City Bank, grandes cenários, não é? Ah, já está ali agora com o cavalinho a andar à volta, há bocado não estava ali, estava a arregar, depois estava a arregar para andar com o cavalito, fazer exercícios, hotel, 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 camas clean beds, camas lavadas e banhos quentes, Strongest Matils, o material é resistente para os chapéus, agora estão a dizer aí, dots, hats e bonnets, chapéus e bonés, Olha, coitado, já está a largar o, 8's importance model, sim, pode me dar quantos anos aqui já deve ter? Pois, quanto é que custava? 4 e 20, 4 dólares e 20, as coisas, tem aqui também os modelos para as ladies, e os chapéus das ladies, e os chapéus das ladies, isso aí, sale, exchange, venda, troca, reparação, despingardas, revolveres e pistolas, é o que está aí a dizer, tem aqui os, as coisas, o que está a dizer? quem? Guns, 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 Guns Mission, não sei o que, não consigo ver o que está ali a dizer, tem um bocado as letras apagadas, Hunter Brosk Company, caçadores, meus caçadores e companhia, dealers, ok? Trocam tudo, é aqueles comerciantes, vai tudo um pouco, grande largo, é engraçado, é muito engraçado isto, muito engraçado, muito engraçado, este deve ser mais novo também, pois é mais novo e é mais, mais dependioso, fizeram aqui filmes também? hã? Isto não é, The Grand, colete whisky, líquidos e licores, líquidos e licores, já está aqui um cowboy, vais a ver, sheriff office, ali a coisa de sheriff, vamos lá ver o sheriff, vamos lá ver o sheriff, vamos lá ver o sheriff, agora vamos ver, sim, e este pó, parece que ele longe, o jogadinho do fio anda devagar na verdade, pois é o pó, faz muita pó, isto faz mais este, o pó começa a levantar, se faz a mesma coisa, ainda pode ir mais, ou se quer joga-se lá de cima né, o gajo, como o outro, tem que marrer-te para ficar aqui segura, deve ser, devem cair aqui para cima da panha, está escondida, devem cair daquele lado, de um tanto para o outro, sheriff's office, vamos lá ver aqui, o escritório do sheriff, aí está apanhado, e tem a igreja da prisão, tem ali, sheriff, Billy the Kid, devem cair o Billy the Kid com certeza, os Dalton, e os Dalton também né, os Dalton também, 15 mil dólares, 15 mil dólares, já é como brano de chapéu, era na altura, monta-se, aqui na sala das prisões, até com peles e tudo, isto é de algum índio, não é, cadeira de roca, para balançar, elevarem-se, e depois vêm fazer um punico, com certeza, nunca subia punicos aí, mas devem até para ir, para fazerem o serviço né, e para dormir com as peles, depois deve estar ali, escondido na mesa de cabeceira, talvez, por cima é assim, o queixo, os grados bem, vamos ver, bem grandes, a forca, a forca é aqui, está bem, vou já abrir, aqui, quando subas para lá arriba, empatou, isto aqui é o que é, que não diz nada, e não diz o que é que é, não sei que ir para um atal, se calhar, uma coisa tão grande, tem vários andares, é o buffet que é aqui, vamos ver o que é que é aqui dentro, do outro lado, este aqui é, é o estilo, como é que é, é quase parece, o regresso ao futuro, back to the future, back to the future, do futuro? sim, do Michael J. Fox, tem ali o comboio, parece que quase estão a ver ali, aqui, aqui as coisas e os whiskeys, scotch whisky, cleanse beer, pure malt, não conheci nada disso, não é só queria, long john, mas estava a long john, 40% era tudo assim, era porque eles arrancavam um dente escuro, é o embaçador, doze, não era? era, isto era uma coisa, era uma boa, era para arrancar um dente com alicante, sim então, escurava tudo, black and white, branco e preto, ali é, luz, luz, Arizona, restaurante, é um restaurante, Arizona, Arizona, restaurante, restaurante, TripAdvisor, deve ser agora, deve estar fechado, olha a resistadora ali, a resistadorazinha das antigas, não sei se conseguem ver aqui, que está um bocado, aqui, P Martin, é, agente indiano, e barbeiro, carniceiro, e, ferreiro, ali daquele lado, temos aqui, olha aqui, este banco, com duas rodas, esta aqui diz alguma coisa, esta casa aqui, esta diz, Wealthy Company, White Burberry, isto aqui é, bebidas, bebidas central, isto aqui é o que? Running, Running Winter, Running Winter, é, água corrente, está de água corrente, sim, mas onde é que has pretado? O que é que tem aí dentro? Pois era, era tipo ferreiro, era tipo ferreiro, tinha ali as coisinhas todas, drogaria lá, drogaria sim, é uma drogaria, e mais uma, mais uma carroça, olha, aqui é o cajón, é o cajón, este aqui é o que é esse, e, que é esse chique, que chope, não, é o cajón, ah, funeral service, 20 funerários, olha, o Círio já se foi desse para melhor, deixa lá ver, deixa lá ver, se cabe aqui no cajón, é pá, os gajos fizeram o cajón mesmo, para toda a malta, deixa ver, olha, e cabe, e também cabe no cajón, estão a ver, pá, o cajón é feito para cá, os dois metros quase, é funderária, é funderária, este cajón é logo, é, são multiusos, aqui parece que é o ferreiro, tem tempo de cavalo e tudo, é, é para ele fazer o fio nos percos de cavalo, ah, é para ferrar, é para ferrar, olha aqui, uma piscina de cabóis, é, uma piscina de cabóis, se tem tanta água, vira para aquilo, é o estalento, pois tem ali também, acho que está para ir para a piscina, mas deve ser agora, agora não, o verão deve estar apinhado, o verão deve estar apinhado aí, só que no verão, isto agora já é, é parte do inverno, olha o cemitério, vamos lá ver ali o cemitério, agora temos o cemitério, vamos ver quem está aqui enterrado, no cemitério, em memória de Sophie Cavendish, em memória de Margaret Cavendish, tem uma família, foi uma família que morreu aqui, tem um cartaz para ver aqui, Willie de, não sei das quantas, Ellie Watson, aqui qualquer coisa mais, isto não tem nada, não tem qualquer inscrição, casalho o que é que tem a dizer, isto não tem nada, há casalho é que tem, George, sei das quantas, Fernando Sancho, Bootspencer, Hector, é Bootspencer, esta é a parte, mais, 2016, depois o Bootspencer for seu, New Productions, músico, Thomas, Millian, Hector, Larry Dengar, qualquer um que eu não conheço, este não tem a placa, não tenho nada a dizer, pois já caiu. já vou mostrar para dar mais umas fotos, e fazeres aqui um, um reels para, podes por Instagram e isso, cemitério, aqui estamos, aqui da parte do comboio, da água para comboio e tudo, mas ferrei, é engraçado, aqui é, a fonte, é bom tirar água do poço, é bom tirar água do poço, tem ali as cordas para tirar água, e o cowboy está, está a aquecer o cavalo, o cavalo está a aquecer o cowboy, o cavalo está a aquecer o cowboy, vamos fazer este lado, temos outro lado, vamos ver este lado da rua, agora, agora o que é que temos aqui, está aquecer daquele lado, bebidas, Liquor Store, P. Martin's Indian Agent, Indigente Andiano, o melhor vinho, Finest Wines, meus vinhos, ali é o barbeiro, isto está fechado, não há para envelhecer, damos vidas lá à mostra, este é o barbeiria, barbershop, e está aqui o dos dentes também, o meu avô também cortava os dentes, estava ali os dentezinhos, arrancado, também arrancava os dentes aqui antigamente, é para ver que arrancava os dentes, tesoura, barbershop, os bigodes, os estilos bigodes, podiam escolher qual é o bigode que vocês queriam ali, todos pomposos, e o sabonete, e ali as coisinhas, fazer o árvore, o closet, sorry red closet, lamento mas estamos fechados, vemos mais tarde, e as máquinas de cortar manuais, manuais, ali o e fechavam, tuc 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 tuc, e os preços, 50, shave, tonic, pull a tooth, para barbear 50 centimos, tonic a 10 centimos, e pull a tooth, 1 centimo de dólar, barba e cabelo e bigode, barba e cabelo e bigode, barba e cabelo e bigode, é espanhol, isto daqui é o que é que é isso, aqui é, belas stars, flower farinha, saco de farinha, e continua, continua, olha aí, olha aí, olha aí, mete lá assim aqui, olha aí, vai tirar aqui uma coisa, procurada, fica assim com o estirito assim, porra. Os óculos por zentão, é uma beleza. o Orlando, o Zé está a fazer, está a pintar a casa, esta máquina, esta máquina é para pintar, é para filmar, a Luísa está a pintar a casa, com a máquina de filmar, Esta máquina tem grande abertura. Os cavalos, rafala do Wood, para os madeireiros, aqui é Saddler's Ebride, e o cavalo já está a se espantar. Passamos o cavalo, Kevin, porque ele parece que não gosta muito. O Kevin não me assusta que ele está habituado. Está habituado a cavalos? Pois, ele já está a tirar a equitação. Já teve vários meses de equitação. Xerife, para ali, tem uma setazinha para o Xerife, parece que faz a mão dos bonecos. Está crume, não sei o que quer dizer. Está crume, não sei. Library, feed, stable. Alimentação de animais vivos. Blacksmith, horse chewing. Ferreiro e... Ferreiro. Ferreiro e meter... Os cavalos, ferraduras nos cavalos. Entrada. Vamos dar a ver o que é que temos aqui. Ah, os carros antigos. E, vamos ver, máquina de filmar. Quase de mini-la-hudo. Omnibus. Mais uma pacha ali, mais um. Vou andar ali. Parece de... Demeixo para combater a guerrilha. Vou volando stage lines. US Mail. US Mail. Correio dos Estados Unidos. Diz ali, inteligência, concordo. Aqui temos o que é este. Carro de regimento. Carro de regimento, porque tinha o pessoal ali todo sentado, antes de pescoço, com a luna por cima. E este aqui é o que é? Veículo ligeiro de rodas. Caleza? Fast vehicle. Veículo rápido. E este? Caleza, o de regno. Aqui deste lado. Pá, este aqui já é para combate. Carroça de mercadorias. Pois, carroça de mercadorias esta. Estava fechada. Este aqui? Carro de linhadores. Este é o de linhadores. É o de linhadores, este aqui. E este? Carro de mato. Carro de mato. Carro de mato. E aqui temos... Carro de feno. Rafa Wood e Bril. Isto aqui não é de feno, isto é de bebida. Isto aqui é de... Buggy Ranchero. Carro de brindado. Carro de brindado. Mobile and Security. É o carro da Securitas aqui na altura. Será para o que está a prender estas pessoas? Não, isto aqui é para provar o dinheiro e isto tudo. Segurança. Por sentido, tem os braços ali para dispararem, se calhar. Tinha aqui um canhão. Estão ali. Carretas buenas. Buggy. Lock. Cart. Isto aqui é que há os bombeiros. É os bombeiros. Carro de bombeiros. Como eu disse, é preso. Após, não fiz isso, eu fiz isso. Após, é segurança móvel. Não fiz isso, eu quero. Esse é o carro do doutor. Carro do doutor este aqui, esta vez carrinho. É doutor, agora temos aqui os carros mais modernos. Para quem entende. Bom, Mix. Bom, Mix. Será que é lá do Almeida, já ganha vários prémios. Seat 600. Bom, aqui tem um carrinho semelhante, quase a isto. Ford Sedan. Aqui o BMW. O Volvo. E este Mercedes 190. Vamos para o próximo. Aqui o. Um vagão. Um vagão. Que é a população. 1023. Bem-vindo a Yucca City. Bem-vindo a cidade de Yucca. Mid-West Clamber. Madeira de Mid-West. Tracto de comboio. Linha. Ali a paliçada para defender. Estou os cavalos. Ora, está a morder o outro. A amar o outro. Ele está a volta dela. Aqui temos aqui o quim. A cada ser os chouxes de cavalos que querem fazer aqui há uma coisa. Para treinar os cavalos, talvez. Bandeiras americanas. O Weston Spaghetti, como diziam. Museu de Carros. Não está de volta da égua. Estava-lhe a morder a crina. Agora vamos ali. Vamos ver se é bem-chantado dos animais. Mas a gente vai piorar. Mas o melhor fica para depois. São 11h23. Já não vão ver depois os animais. De calhar. Aceus. Toiletes da Bucê. Tens aqui os aceus. Este ano tem tanto espelho como o outro. Ah, mas também tem aceus toiletes da Bucê. O que é isto aqui deste lado? É um barzinho, hein? Ah, não. Os cavalos. É cavalarias. E mais cavalaria aqui. Jardim dos Escatos. Que é isto? Claims Office. Um escritório de alguns fulandos. Um cavalo. Não é tocar no cavalo. Não dá comida. Já se sabe. Jardim dos Escatos. Stop. Não se toque os Escatos. Pois é claro. Não. Está aqui para fazer. Está aqui. Como é que eles faziam? Está aqui a madeira já está toda. Desculpá-la. É isto, Paulo. Hã? É isto. Deve ser para pisar as pipas, calhar. Talvez. É uma balança. É uma balança. É que ele deve ser para... Para aquecer. Para vergar a coisa. Será para meter aqui a madeira para dobrar? Talvez. Talvez seja. Só vem lá em casa saber para que é que... Que objeto é este. Mete o link na descrição. Isto aqui. Isto é caldeira. Pois. Deve ser por causa disso. Para vergar. Para vergar. Tem mais ou menos o... Coisa da pipa. Acho que esta era dos comboios. Os comboios. Acho que esta. Parece que quase dá para meter com coisa de madeira para vergar. O que é que é que é aquilo? Não, é dentro. Não é aqui. Para fazer o formato da pipa. Não sei. Se puder ser para vergar, sei lá. Com força. E está uma pipa gigante. O que é que é isso? Qualquer coisa. Não se consegue ver bem. Tem a verba de whisky. Tem a verba de whisky. Whisky. Jack Daniels. Hold timer. Vamos lá sentar-se no espectáculo. Vamos lá sentar-se um bocadinho. Acho que ainda vimos tudo. Não falta ver esta parte de trás. Sim. Aqui temos mais uma... Como é que chama-se? Nora? Que chama-se isto? Isso. Uma bomba. Uma bomba. Uma bomba para fazer... Para levantar, sim. Uma coisa do meio de ferro ali. Não é aquela carroçadinha pequenina. É que dá para coiso. É, o senhor já está a fazer desgraça. Achei, tere. Pronto. Não, não estava. É ali para pesada. Já tinha uma balança dessas. Tem lá uma balança dessas. Esta aqui é a loja de ropa-jetos. Vamos ali. Spitting. Spitting in the sidewalks. Proibido escarrar nos passeios. Penetra 5 to 100. Depth of Health. Departamento de Saúde. Proibido escarrar. Sem o depth of passeios. Na altura era a coisa, era essas coisas. Deviam ser os passeios, deviam ser aí fachadas, fachadas das casas. Pô, e esta parte aqui, hein? Ficas aonde? Mas é para que para que as lugares sentados? Ficas aonde? Ficas aonde? Ficas aonde. Ficas aonde. Para filmar o melhor lugar. O melhor lugar para filmar o espetáculo. O melhor lugar. Sim, para filmar o espetáculo. Ali, fica ali daquela... Ok, gracias. Sim, dá cá o mapa, dá cá o mapa. Estamos aqui com o mapa. O senhor disse que era o melhor sítio para filmar, que é aqui deste lado, então, nós acreditamos nele. Ah, dá para andar aí por cima, que é bem, estás a ver? Dá ali para subir aqui estas casas. Uma ou outra não deixavam a gente subir, mas vamos lá. Sentamos-se aqui. Ainda falta um bocado, mas estamos aqui ao pé do whisky da Alcaria. Vamos esperar para o espetáculo, vou tocar a bateria para uma bateria de longa duração. Este é o meu espetáculo de 45 minutos, talvez. Vamos ver quanto tempo é que é o... O brotáculo assinou, quanto tempo é que é o espetáculo. Mas estão a ver aqui o mesmo, o mesmo muito engraçado. Forge City Bank, o banco fica aqui na parte central. E a forca fica logo ali, e os bebedores dos cavalos, ao meio. Bom, então, então assistam agora a outra parte a seguir. Não sei qual é que será a parte, mas a outra parte a seguir será a parte do espetáculo. Bem, então, está aqui o link na descrição. Até já. E estamos agora a que ver uma vidazita, não é? Este foi, portanto, 10 anos, até já que foi. Quanto é que estou? 8 euros. Depois de 8 euros, temos aqui uma cervejola, e a capola, e ice tea. A cultura está conduzindo a pode ver. E pronto, vamos ver agora o espetáculo aqui de Cancun. Também está no canal, vejam. O meu pôr-se, magnífico cenário. E vamos lá. O show tem que continuar. Vamos agora. Pois está, uma coisa que não faz parte. É muito mais industrializado como o outro, não é? Não, eu acho que o outro era mais... É para a mais natural. O outro era melhor que o outro. Mas era mais fraco em coisas, mas era mais natural. Era só mais fraco nas casas. Nas casas? Mas as raparigas... Mas tem um teatro, tem um teatro de vocês. De frisos, não é? Pois é, não é? É, logo que eu vou ver vocês. Aqui é só... Money, money, money. Money, money, money. Espeça outra lá. Também estava ziçando money, money. Lá na feira. Money, money. Isso aqui, money, money, money. E vai o coche? Vamos lá. Vamos lá. Está aqui por na ponta. Já vamos? Estamos na bucha? Não estamos lá. Estamos lá e a casa do banho. Vamos lá subir. E aí vai a casa do banho. Vais tu? Só eu? Sim, vai ficar aqui guarda a esquerda que eu vou subir lá em cima. Vamos lá ver lá em cima o que é que se passa lá em cima. E aí de cima, olhem El Canidio. El Canino. Perceberem aqui estas escadas. Pique. Aqui, hein? Sobre a praça. Olha para isto. Pela passagem. Pum, 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 pum. Para o tiroteio, hein? Impecável. Estes cenários... São muito perreiros. Está a escolar toda. Estou a ver aqui a tentazinha. Já se toda a tenta. Aqui está o relógio. Está a relógio. Estamos aí lá debaixo. Detroit. Wilford. Wilford, Detroit. Deve ser alguma marca conhecida, talvez. Acupamento ainda ali. O carro ficou daquele lado. Vamos ver. Meat Market. Vamos lá agora subir ali daquele lado para virem. São aqui as escadas. Estão assim. Não são as escadas? São assim as escadas. Tudo fechado, não é que este é só cenários. Aqui não se quer ter sítio para passar. Agora vamos já. Vamos à bucha. Já voltávamos ali em cima. Vamos à bucha. Bora. Escuta lá. Aqui começaram com uma música que não sequer era nada daquele tempo. Pois é. A única coisa foi aquela de uma coisa. Mas parece quase tipo um bom nome de Luís lá em França. É a mesma coisa. É a gostei de música. É a mesma coisa. A gente disse assim. Mola Luís também é assim com raparigas também assim à fronteira. O Pernil. Os cabóis são antigos. Os cabóis são antigos, não é? É tipo lá os cabarets e a boêmia lá. Aquelas coisas de... É o cabói aqui. E aquelas lá do... Você tinha o peninha das meninas. Ah, tinha o peninha. Você não tinha o pena aqui no cabelo? Sim. Antigamente era assim. É aquela penazinha. Ali é a bucha. Vamos lá ver se tem. Vamos lá. Os cabóis. Vamos lá ver se tem. Ah. O que que tem? Me queres ver marrying? Não. Vamos lá ver se tem fotógrafa. É. Eu, eu, eu... Tchau, tchau.